Mineiro, fechou? Vamos lá falar aqui com os jogos adiados e as copas. O Atlético deve ter o calendário bem, mas bem lotado no mês de outubro. Inclusive pode ter até nove jogos, a gente vai mostrar pra você que tá assistindo agora. Olha aqui ó, o Atlético e... Aqui ó, esses aqui contra o Grêmio. Aqui ó, esses dois aqui ainda, as duas que estão embaixo. Tenta achar a data pra ele aí. Sem datas ainda definidas, tá? Agora, os demais, todos com as datas já definidas. Vai ter que jogar esses jogos em data FIFA, não tem jeito. Vai ter que ser, não tem jeito. Ah, não tem jeito. Tem mais um ainda, né, Tio? Tem mais um novembro, né? O que não seria, sinceramente, o problema da data FIFA é exatamente a questão de você não ter seu jogador. Vai ter que fazer. Na Copa Médica. Não, pois é. Então pra mim, não tem a alternativa. Já é indecente mesmo, completa a indecência do calendário brasileiro. O Atlético não entra com o time titular mesmo, então tá tranquilo. Agora, sabe o que vai acontecer? De tudo isso que nós estamos falando aqui? A CBF vai tentar jogar a responsabilidade toda desse aperto de datas pra cima da tragédia no Sul. Ela não vai olhar para a contribuição dela pro problema. Ela vai jogar... Na época ela já não se preocupava, né? Na época ela já lavou as mãos e falou assim... Deixou os clubes se resolver. Se os clubes votarem e quiserem cancelar o campeonato, o problema é deles. A gente depois não vai se responsabilizar por nada. Então isso aí é o reflexo. A CBF vai falar em uma situação. Flamengo, São Paulo... Deixa eu ainda lembrar quais outros... Mas Flamengo e São Paulo... Palmeiras? Palmeiras eram favoráveis à manutenção do calendário. Não, mas eu não tô entrando nisso. Independentemente da tragédia. A paralisação é só a favor, mas a CBF como instituição... Não, você tá falando só pra lembrar quem não teve coração. Ah tá, é porque a CBF como a organizadora do futebol brasileiro lavou as mãos e deixou... Eu lembro de Flamengo, São Paulo e Palmeiras. E aí, cara, é o que eu falei quando eu digo que são egoístas. Eu acho que esses aí são... Cara, eu admiro muito, muito o trabalho do Júlio Casares. Mas eu sei que ele foi egoísta. Não só ele. Ele, a Leila... Essa vai um pouco além do egoísmo. O Rodolfo Landin. O Rodolfo Landin, aliás. É do Rodolfo Landin, do Marcos Braz. Mas eu não espero nada além de sempre eles cometerem erros. O cara que morre de virilha dos outros em lugar público, você vai esperar o quê? É, pois é. Então, deles eu não espero muita coisa não. Mas a Leila, nessa aí, a Leila me decepcionou. Esse calendário aí, se a gente passar pra novembro e vai tentando encaixar os jogos, caso o Atlético passe nas duas competições, imagina como que vai ser. Aí não tem data. O Atlético vai... Cara, realmente, é isso que o Thiago falou. Atlético e Grêmio. Atlético Paranaense e Galo. Esses dois jogos, caso o Atlético avance pra final da Libertadores e pra final da Copa do Brasil... Não vai ter data. Esses jogos não vão ter data. Vai ter que pegar e fazer assim, ó... Essa semana de data FIFA teremos um Atlético e Grêmio na terça-feira e um Atlético Paranaense e Atlético no sábado. É o que vai acontecer. Como o Grêmio, o Grêmio na Libertadores teve que jogar. O Grêmio jogou numa terça e numa sexta. Foi isso. Terça e sexta o Grêmio jogou por causa dos jogos atrasados. Então isso pode acontecer com o Atlético. Foi definição de classificação. Isso, definição de classificação. Caso o Atlético avance nessas duas competições, Copa do Brasil e Libertadores, isso vai acontecer. Foi terça e sábado. Agora eu que eu lembrei. Terça e sábado. Agora, isso aqui, eu imagino que o Departamento de Fisiologia do Atlético deve estar olhando para isso aqui e já começa a estar preocupado. Porque isso aqui vai ter uma carga absurda. Como é que você treina, amigo? Você que está em casa aí. Como é que você treina aqui? Ah, gente, o Atlético praticamente abandonou o Campeonato Brasileiro. Mas não vai... Não, não, ele praticamente abandonou o Campeonato Brasileiro. Mas ninguém entra em campo para perder, Tiago. O Atlético só entra com o time em reserva. A última vez que o Atlético jogou com o time titular no Campeonato Brasileiro, salvo engano, é contra o Cruzeiro. Ô, Ti, ô, Ti, mas peraí, só... Foi no dia 10 de agosto isso. Só para te dar elementos. Só para te dar elementos. Não, o time titular. O Atlético jogou. Mesmo quando o Atlético joga com o time em reserva, existem titulares nesse time. É, ué. Existem titulares. O Atlético jogou, um dos jogos ele jogou com o Lianco, Alonso, Aranha. O Lianco virou titular ontem. Não, mas ele jogou e virou titular. Escarpa, escarpa. Ti, peraí, Tiago. A lesão do Sarabi, o Milito foi criticado porque colocou o Sarabi no jogo. A gente não está discordando. Eu estou te dando elementos. É para ampliar a sução. Eu entendi o que você está falando. Existiram jogadores titulares que jogaram nesse time alternativo do Atlético. O Atlético nunca fez igual o São Paulo. Não, o Atlético nem uma vez. Nenhuma vez. Ele fez durante o jogo também. O Atlético fez. Fez naqueles jogos passados. É, fez. Fez naqueles jogos. Do 1 a 11. Jogar do 1 a 11. Não, a única exceção é sempre o Everson. O Everson sempre joga. Não, jogando do 1 a 11. O Flamengo fez do 1 a 11. O São Paulo fez do 1 a 11. O Atlético não fez do 1 a 11. A última vez que o Atlético jogou com o time completamente titular foi no dia 10 de agosto contra o Cruzeiro. Depois disso o Atlético enfrenta o Cuiabá com o time reserva. Enfrenta o Fluminense. O Fluminense com o time reserva. Alternativo. Tá, pode ser alternativo. O Grêmio não é a fisiologia. Não sei se é só a fisiologia. Você tem jogo meio de semana e fim de semana. Você vai rever o Atlético. O Atlético abdicou do campeonato brasileiro. Não, não, não. O Atlético abdicou. O Atlético abdicou sim. O Atlético, eu não acho que é questão de chegar para os caras e falar, olha gente, aqui não vai dar mais, vamos só aqui. Não é isso. Mas é que naturalmente, naturalmente, é que nem o Cruzeiro. Você acha que alguém no Cruzeiro vai dizer, o campeonato brasileiro, nós não queremos. Mas o que o Cruzeiro quer na prática? Fala sendo sincero. O que o Cruzeiro quer? O Cruzeiro quer a Sul-Americana. Ah, mas o Cruzeiro tem como fazer os dois. Não, não. Veja bem. Ninguém lá no Cruzeiro vai admitir. Mas o Cruzeiro hoje tivesse que optar por um caminho. Tá tudo bem. Optaria pela Sul-Americana. Ele não optou por esse caminho. Ele não optou por esse caminho. O Atlético decidiu que ele vai priorizar as Copas. Eu acho uma estratégia arriscada. Depois de um bom tempo de um campeonato ruim, Thiago. Mas eu não concordo. Eu acho que ele tem que fazer isso. Eu acho uma estratégia absolutamente arriscada. É arriscada? Porque cai para o Vasco amanhã, acabou. Mas o futebol, Thiago... Aí cai para o River. E agora? O risco é inerente ao processo. A vida inteira... Não acho natural abrir mão da principal competição nacional. Mas não tem como. O Thiago... Não, mas o Atlético escala times que são capazes de fazer bons jogos contra os adversários. Mas não tem esculhambação, não. É uma esculhambação, sim. Você está jogando bem ou mal. É uma esculhambação, desculpa. Mas o Atlético coloca em campo times que são capazes de fazer bons jogos. Mas o Atlético está esculhambando o Campeonato Brasileiro. Não, não está esculhambando. Claro que está, gente. O Atlético tomou 2x0 para o Fluminense em casa. Não, não, não. Não pode ter a derrota. Não foi isso. Mas do jeito que foi contra o Fluminense. Mas não é uma questão bem escalação. O Thiago já tinha e deu um areio, cara. E assim, é tanto esculhambação que nesse jogo o Rubens jogou na zaga. O Sarabia foi ponta-direita. Aí é uma questão. É esculhambação de análise do Campeonato Brasileiro. Esculhambaram o Campeonato Brasileiro, cara. Tu fala em questão de escalação. Esculhambaram completamente. A escalação que estava em campo tinha condição de fazer um bom jogo. Com o Rubens e o Sarabia de ponta-direita. Você acha que tinha condição? Aí é uma questão de opção até tática do técnico. Mas você tem condição de fazer um bom jogo? Mas isso não indica necessariamente que não queria ganhar. O retorno do Cruzeiro mostra para você que desistiram do Brasileiro? Não, o Cruzeiro não. Não, não, não. É que não, o queimam. Você está comparando batata com cenoura, cara. Você está comparando batata com cenoura, cara. Você está comparando batata com cenoura. Não, não é só de resultado. Aí vocês estão sendo desleais. O Cruzeiro não esculhambou. O Cruzeiro não chega em momento algum e coloca o Matheus Pereira de zagueiro. Em momento algum. Aí você está discutindo opções do Próximo. Cara, ele pegou um jogador que ele disse que não escala como meia, porque ele nunca treinou dessa forma, escala como zagueiro no jogo. E você está pegando uma coisa só para caracterizar toda a coisa do Matheus Pereira de zagueiro. O Atlético o tempo inteiro entra com o time em reserva. O Atlético só usa o time em reserva. A última vez que o Atlético utilizou o time titular no Campeonato Brasileiro foi no dia 10 de agosto. Foi no dia 10 de agosto. O Atlético é uma vez que o Atlético falou assim, isso aqui é importante para mim, foi o jogo contra o Cruzeiro. Depois disso o Atlético não mostrou que havia importância. O Cruzeiro, por mais que ele perca, ele mostra o tempo inteiro. O Cruzeiro, isso aqui é importante para mim, o Cruzeiro entra com o time titular, entra com o que ele tem de melhor. Em qualquer campeonato do mundo que você vê um clube que começa a jogar meio de semana e fim de semana, você vai ver mudanças na escalação do time titular. Em qualquer lugar, por esculhambação, o milito não troca os outros. Você do do Atlético não é burro que está assistindo. Ele sabe que é um milito que não troca os outros. Mas troca os outros. Segue o problema aí. Segue o problema aí. Segue o problema aí. Segue o problema aí. Troca jogadores. Troca jogadores. Você está insuportável hoje. Monopólio impressionante. Você ganha para falar, mas você está bom. O que é isso? Aqui, deixa eu contar uma coisa. Pera aí só rapidinho para eu ajudar o colega. Você ganha por caracteres? Não é isso, eu. Se fosse, velho. Ele ganhava mais com o Bernardo, cara. Todo dia você acha ruim, quando eu me interrompo. Porque quando eu estou falando, você quer me interromper, cara. Eu te pedi a palavra, cara. Sinceramente. Eu te pedi. Eu estou falando sério. É raro falar sério isso. Está chato isso. Toda vez é isso. Você não para. Eu quero falar um negócio e você entra. Não para. Aí eu vou falar da sua vez. Aí você nem... Não para. Pô, dá um xilique, meu. É o personagem xilique. Xilique do castelo. Xilique. Isso é o que você está fazendo. Que personagem é esse? Dá xilique o tempo inteiro. O personagem é esse. Chato para cacete. Está ganhando engajamento com isso? Chato para cacete. Eu estou chato. Chato para cacete. Chato para cacete. Recebi. Calma, crianças. Se você acalmar também, senta o cacete. Quero ver o sangue jorrar. Tem férias. Atenção. Tem férias dos jogadores a partir do dia 9. E ainda tem o Mundial que já começa dia 11. Não tem como estender o campeonato além do dia 8. A pessoa do Atlético mandou aqui. No caso específico do Atlético, o que atrapalhou foi a marcação do nosso jogo contra o River para terça. Se fosse na quarta, por exemplo, jogaremos contra o Fortaleza no domingo. E o segundo jogo contra o Vasco poderia ser no dia 17. Então, todo mundo sabe que a Comembol tem prioridade. Mas nessa aqui poderia ter marcado para quarta-feira. Então, aí pinta o primeiro grande problema dessa questão das datas aqui. Só para servir, inclusive, para você entender. Uma pessoa do Atlético me mandou. Por que marcar esse jogo para terça? Aí é o interesse da TV também. TV da Comembol. É. Que é um dos que tem direito de palavra de acordo com o regulação. É o regulamento. É um dos que pode pedir. Aí vamos voltar ao que eu disse. Agora, pô, você gastou 280 mil datas para a estadual. Agora não sobra para o final do ano, para a Mundial. Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Que é o filézão. É o creme de la creme da temporada. Mas não, vocês querem ficar 90 dias jogando o estadual. Então, continua. 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 Continua aí pagando 5 milhões para 90 dias de disputa. E vocês aí do Cruzeiro e do Atlético aceitando 5 milhõezinhos. Você vender um jogador de base, meia boca, você pede 5 milhões aí. Me ajuda, gente. Não é possível que vocês tenham diferente. Ó, Pedrinho, você e o Menin, vocês estiveram juntos ontem em uma reunião. Não sei se foi na Fieng, não sei onde foi. Foi na Fieng, né? Vocês precisam chegar e falar. Não, não queremos mais isso aqui. Ah, não, mas tem que... Então toma o time sub-23. Mas também não resolve. Ah, não, porque eu estou dizendo o seguinte... Você não abre data no calendário. Porque eu estou dizendo o seguinte, mas aí desvaloriza o produto. É. Você está entendendo? Então você pirraça de lá. Você dá uma bacalhada para ver se cancela o negócio. Aí não é fácil. Não é fácil o quê, cara? Quem vende a mão de obra são vocês. Não é possível que vocês vão entregar um negócio tão barato. Eu falo com vocês aqui, não vende de nada barato, não. Ninguém dá valor. Pensou melhor.